Olá, turminha! Hoje eu vou contar o livro dos sentimentos. Às vezes eu fico meio bobo. Às vezes eu fico com medo. Às vezes me dá vontade de plantar bananeira. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Olha lá! Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. Às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. Às vezes dá vontade de brincar na lama. Olha que meleca! Às vezes eu acho que estou com dor de barriga. Às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro. Às vezes dá vontade de ir acampar com o meu cachorro. Hum! Dentro da casinha. Às vezes dá vontade de chorar. Em outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras de comer pizza no café da manhã. Às vezes dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar o leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas. Mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe as emoções com quem você ama. Esse aqui foi o nosso livro dos sentimentos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo! Tchau! Tchau!